Vai apresentar o pânico mais tarde, Emílio Surita Aí Surita, manda um recado pra turma da Band aí, Emílio Surita Sabrina, volta, Sabrina Pô, mas você tá cheio de mulher bonita lá, Emílio Surita Só tem garota show de bola lá, Emílio Surita Não tem problema, mais não falta Você perdoa a Sabrina? Perdi a Sabrina Ó parceiro, beleza? Você tá perdoando ela porque ela saiu mesmo? Tô perdoando, volta Tá certo, mais tarde você tá te vendo na Band aí, Surita Tá bom, vamos lá Eita, velho